Música A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa recebeu na manhã desta terça-feira a presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis de Goiás, Vanessa Pires, que apresentou aos membros da comissão o projeto Equipotel 2019, que desta vez será em Goiânia. Oportunamente o Conotel chegou a Goiânia, chegará no dia 8 a 10 de maio deste ano, para receber os hoteleiros e todos esses segmentos mencionados de todo o Brasil. E nessa oportunidade a gente vai receber em torno de 5 mil pessoas na nossa cidade, movimentar toda a cadeia turística da nossa capital, do estado de Goiás, e mostrar a eles o que é o potencial turístico daqui, os nossos produtores, os nossos fornecedores, que aqui temos grandes produtores e fornecedores. Então, este momento aqui na Assembleia Legislativa, juntamente com a Comissão de Turismo, foi de fundamental importância para que a gente pudesse estreitar uma grande parceria, onde a gente preza muito pela parceria público-privada. E a hotelaria está fazendo isso por onde a BH Goiás passa, como já fizemos em várias regiões e cidades do nosso estado. E aqui, mais uma vez, a gente aperta as mãos junto aos deputados, para que a gente possa pensar juntos e desenvolver os grandes projetos do turismo que temos para o nosso estado de Goiás. Os integrantes receberam também a coordenadora de gastronomia da Goiás Turismo, que ressaltou a importância dos festivais gastronômicos no fortalecimento do turismo em Goiás, e destacou o Festival de São Simão, que vai ocorrer durante a Semana Santa. Em Goiás, há 16 anos, a gente iniciou esse movimento da gastronomia, e ele alavancou vários outros setores. Hoje a gente pode ver, por exemplo, a valorização do profissional da gastronomia. Antes, ele era conhecido como um cozinheiro, de forma pejorativa. E um cozinheiro é um profissional muito importante, não é? E aí surgiram inúmeras faculdades. Hoje, quantas faculdades, quantas pessoas estão se melhorando, capacitando e se melhorando nessa profissão, para atender um mercado que está a cada dia mais exigente. As pessoas querem ir para a mesa e querem ter uma boa mesa. O presidente da Comissão de Turismo, o deputado Coronel Adailto, destacou a necessidade de eventos como a Equipotel e festivais gastronômicos para o fortalecimento do turismo em Goiás. Esse é o nosso foco. Agraciado que fui com a eleição para presidente da Comissão de Turismo, abraçado aqui pelos nossos deputados que compõem esta comissão, nós trabalharemos muito. Eu disse há pouco e vou repetir, nós estamos na trincheira para trabalhar e trabalhar demais para fazer acontecer o turismo no nosso estado de Goiás.